Tem um mic de uma madrinha que tá estourando. Qual é? Fala agora que eu vou mutar. Uma madrinha, agora a gente não usa mais a palavra madrinha. É, vitória do sobrevivente, não importa. Exatamente. Não importa se... Morreu quatro. Não importa. Não importa. Vitória do sobrevivente. A vitória de que saiu vivo. É a vitória do sobrevivente. Meu amor, não tem babado. Não tem vitória do sobrevivente. Quando a nossa família fica toda engraçada. É humorística, né? Vocês podem ver? Ela fica toda humorística. Ela já era. Ela acabou da madrinha. Correu e acaba. Correu e já era. Não, meu amor, a vitória dos inocentes vai ser mais vitória agora. Como eu acabo aqui? Boa noite. Boa noite. Já amou de nada. 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 Se for só uma, vai ser a vitória da Ana. Vai morrer. Vai morrer. Eu tava morrendo. Ai, gata. Você foi humilhada. Não falou nada. Oi, oi. Tamo ouvindo? Oi, oi, oi. Alô, oi. Alô, oi. Tava perfeito. Ficou calado aqui já é infectado, tá? Ficou calado já é infectado. Olha. Então é assim. Gente, alô, alô, tamo ouvindo? Agora que você falou foi infectado. No microfone tava mudado, gata. Aham, 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 aham. Temos uma suspeita. É, já amou de nada. A página passava pra normal. Agora mudou o microfone. É verdade, o microfone mudou. Pois é, meu João. Abla mesmo, mãezinha, abla mesmo. Eita, tá rindo sem mais. Tá rindo, risada. Pois é, tá. Que risada. Beberam aqui, beberam aqui. Beberam aqui. Onde, onde, onde? 53 segundos, 55, 56, 57. Tá, já um tempinho bom, hein? Ó, eu tô aqui do outro lado do mapa. Do outro lado do mapa do mapa do mapa. As bonitinhas que estavam dizendo que sou eu. Sim, malu, mas ninguém te acusou, não, minha vida. Calma, calma, calma. Vocês não me acusaram? Vocês não me acusaram, sério? Não me acusaram. Vocês não me acusaram? Vocês começaram falando que era eu, porra. Calma, calma. Meu Deus, tá gritando. Tá nervosa, é? Eu já sei, é que a nossa rapa, porra. Tá nervosa, é? Gente, mas vocês disseram que não me acusaram, gente. Ai, vamos. Light, não. Ei, moleque, posso armar? Já transformei, cara. Tirei a armadura. Oh, mais um. Não se mata. Sabe quem tá com a seringa? Não, não faço ideia. Não faço ideia. Tem um aqui, ó. Tem um Wilds aqui. Wilds. Esse é o Wilds. Fecha ele, dá pra fechar. É, moleque, ok. Ui, ui, agora é matar, moleque. Pelo amor de Deus. Mata alguém, pelo amor de Deus. Mas eu vou te transformar, hein, gata. Agora que... Já te transformei. É, minha filha. O que é Raquel? O que é Raquel? O Raquel é inocente. O Raquel é inocente. O Raquel é inocente. Eu botei tracker nele e tinha dois. Eu acho, olha, é o seguinte. A Jojo eu acho que não é. Porque transformou mais um. Gente, gente. Exato, exato. Eu morri, eu morri. Eu rastrei o Wilds e não é ele. Porque tinha um jeito aqui. Tá, então... Você rastreou o Wilds. O Wilds te rastreou. É Henrique. Exatamente. Ele vai lá ficar esse hope. Fala afim. O Wilds me macre, você é Olha, cara da vida. Tá, então, gente. O Wilds rastreamou aqui, o Wilds! O Wilds rastreamou aqui e o Linux que são thereis. É Henrique. É Henrique! É Henrique! É Henrique! É Henrique! O amor é uma filha. Vamos jogar uma fumaнее, não. Vamos jogar! O Odelino! Cadê a Link? A Link tá cadrando... 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 Achei, achei, achei... A gente não fez nada pra ser julgado... Não, 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 gata... Eu tava apertando o alt também pra falar, mas eu tinha mudado o botão... E o pessoal já tinha acusado você desde o início... Já no início... A suspeita em você já tava começando aí... Abaixa o alt de todas... Como assim? Mas eu não sei onde é... É volume de entrada... Saída de voz... Vai vir a burra... E o AK-47 me ligando no meio da partida... Eles deram a... Primeiro e vocês não se defenderam... E agora é que vocês vão saber se tá bom ou não o áudio... Que eu diminui aqui no jogo... Que era o discórdio ali... O pessoal falando... Tá bom, melhorou... Melhorou o que, demônio? Tô falando do discórdio, seu animal... O verbo também, né? Alô, 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 alô... O áudio estouradíssimo! O áudio estouradíssimo! É? Pra mim, vocês estão me ouvindo, né? É, tem que ser gritando assim, né? Pra não acusarem logo... É, pra poder dizer se é amor! É verdade, eu é! Mas o microfone tá bugando de verdade, gente. O áudio de vocês fica estourado. O pessoal fica falando, ah, tá estourado, não sei o quê. Mas é porque esquece. Elas estão estouradas. Elas estão estouradas. Elas estão estouradas, é a doutora. Eu não sei onde é que muda aqui pra acusar o áudio. É nas opções, mano. Dá pra você mexer dentro da voz. Saída... Saída é a sua voz. Saída é a minha voz. Saída é a sua voz. Então o povo é burro. Falou que era a saída. Saída é a sua voz. É entrada de votos aí embaixo. Akira? Que que você falou, amor? Porra do caralho. Ê! 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 Quem foi que atirou? Gente, calma aí. Eu não atirei ninguém. Calma pra mim. Levanta, 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 levanta. Levanta ele, levanta. Quem que derrubou, gente? Quem que derrubou? Todo mundo atirou? Olha... Não, todo mundo não. Ele só tinha dois votos. Ele só tinha dois votos. Foi essa daqui, ó. Foi essa daqui, ó. Foi essa de chanel aqui, ó. Ele só tinha dois votos. Ele só tinha dois pessoas atirando. Vou quebrar um tempo aqui. Quebra! 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 Caralho! Por que que eu caí aqui, caralho? Nessa merda? Eita, já dá pra matar? Opa! Opa! Eu... Gente, eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu revivi alguém! Eu revivi alguém! A Samyla é inocente porque eu escaneei ela e transformou dois. Inclusive, aclararam ela pra lá. Não, eu acho que é o segundo. Eu revivi! Puta que pariu! Eu que revivi! Eu que revivi! Eu que revivi! Eu que revivi! Eu tava escondizinha no canto, eu vi o barulhinho... Calma, calma! A gente tem! É o Akira! A gente tem! Algum! Eu não ri duas vezes! Ó, presta atenção, presta atenção! Que você morreu do outro lado pra lá! Morreu de... Caiu, morreu não! Caiu, caiu! Quem que eu revivi? Quem que eu revivi? Eu! Eu sei que vai passar! Eu revivi essa mira! Eu revivi essa mira! A Juju viu que eu peguei a seringa! Eu vou... Já tô subindo aqui! Cadê o ano? Eu tô aqui, mulher! Sobe antes de começar a quebrar! É a Nick e o Akira! É a Nick e o Akira! É a Nick e o Akira! Que Nick aqui no canto, né? Não chupa! A Nick foi em casa! A Nick foi em casa! O Akira! O Akira! Vai! O Akira aqui, mulher! O Akira aqui, mulher! Eu tô aqui com o Akira! O Akira aqui, mulher! Só pra ter certeza que ela falou que não era ela! A gente vai ter certeza agora! Certo? Vai! 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 A Nathan nãoатовve... Vai! Não Cela, não! É, mas eu良 possível tempo! A Jojo também ficou um tempinho, o tempo. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho certeza se deu mais tempo. Não pega item, não pega item, não pega item. Não pega item, não pega item, não pega item. Não tem mais item, não tem mais item. Vai que eu caí no conto do Vigário, mano. Acabou. Eu confio na Samira porque ela foi revivir na Samira também. Eu confio na Samira também. Todo mundo confia na Samira, é uma coisa maravilhosa. Não, ela foi revivir dia 2. Ela foi revivir dia 2. Eita, cacete. Ah, meu amor. Samira pegou, por quê? Porque eu quero matar uma pessoa que tá aqui. É você mesmo, vem cá, a Jojo. Por quê? É, a Jojo, teve um momento que ela soubeu. Por exemplo, por que eu achei que era o Akira? O Akira, além de estar muito calado na partida, quando ele usou o chat errado, alguém denunciou. Aí, beleza. É, teve certeza. Preste atenção. Preste atenção. Quando eu tentei ele, a Nick defendeu muito ele. Sim. E aí, quando eu passei o scanner na Nick, que ela falou, não, 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 espera, espera, espera. Quem foi que atirou nele? Aí, quando eu passei o scanner na Nick e eu vi que ele era infectada, só ela poderia defender só uma pessoa. O outro infectado. O outro era o Akira. Por isso que eu voltei nele. Aaaah. E outra coisa. Eu confiei, eu confiei na sua vida porque ela foi revivida. Ela foi revivida. E a Jojo, a Jojo foi uma pessoa que viu que eu peguei a seringa. Se fosse pra matar alguém e ela fosse infectada, ela ia me matar, ia me focar. E ela, e ninguém, e o killer não veio em mim. E tinha dois direitos transformados e eu rastreei a Matilda e ela foi até deitada. Aaaah. Mas de noite? Vamos de noite então? Então vamos. Pode ir logo embora então, por isso eu acho. Onde é que é? Onde é que é? Acho que é um lugar que... É aqui? Acho que é aqui, né? Ah não, não é aqui não. Tá fechado. Vocês vão ficar com rara se eu quiser ir da noite não, né? Não, pode ir da noite. Ei filho? Não, pode ir da noite então. É... Muita gnoma... Éh, foi quem foi? Mamão Cafuca... Uhuuuuuuuuhhh... Só pra falar, a pessoa que acusou o braqueiro foi eu, tá? A pessoa que acusou o braqueiro foi ele. Esse foi o babado, esse foi o babado, você acusou, aí quando você viu que ele ia morrer, você foi a única que defendeu ele. Não, eu perguntei, eu perguntei quem votou nele. Eu falei isso. Você falou assim, quem tá atirando nele, quem tá atirando nele. Mas no momento que você acusou ele. Por quê? Porque pra poder se descobrir nele, eu ia até o final. Exato, aí eu falei assim, com a Akira eu já imaginei quem era, só o tempo da partida. Era pra você deixar dele morrer, isso sim. Exato, o tempo da partida, só uma pessoa defendeu ele. Ele acabou falando que querendo... Foi. E eu quis ir na noite, porque eu não tinha álibi em cima da Vanessa. Foi por isso que eu quis ir na noite, porque ela não sejou, mas na Vanessa não é confiável. É saída a voz deles, a entrada é a sua, que também tá estourando no jogo. Tem que decidir, a entrada ou é a saída, caralho. Tem que decidir, é uma coisa ou é outra, não dá pra ser as duas coisas de uma vez. A dima tá estourada, é igual de pirona, se eu engole eu vomita... Tchau. 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 Tchau.